Oi, amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês, continuando com a série Cronograma Capilar para Iniciantes. Hoje eu trago pra vocês produtos que se encaixam na etapa de reconstrução capilar, que nada mais é que fazer a reposição proteica dos fios, fazer reposição de massa, devolver aminoácidos, proteínas e babado. Lembrando que, quando o cabelo está extremamente danificado, gente, passou por um, sabe, um dano muito, muito, muito severo, não tem produto na terra que faça com que esse cabelo se regenere. Tem os níveis de dano, né? Tem um dano ali que vai, só que tem uma hora, chega uma hora que o seu dano foi tão tréssico na fibra capilar que não tem reversão, só cortando mesmo, tá? É babado. Mas antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal agora, faz o que ele se inscreve e ativa as notificações. Sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Comenta aqui abaixo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas e ficarei extremamente agradecido. Tem um botão aqui abaixo com o nome e inscrever-se. Se esse botão estiver vermelho, é porque você não tá inscrito, nem inscrito aqui no canal. Se inscreve, é babado, confusão, literatura, sinha. Vamos embora, roda a vinheta. Então, amores, lembrando aqui também, me sigam no Instagram, roupa Denison Diamond, que vai ficar mais pertinho de mim e vamos embora. Como eu falei anteriormente, é babado. A reconstrução, certo, é uma etapa do cronograma capilar que vai te auxiliar a fazer a reposição de massa, a reposição de aminoácidos do fio. No início do cronograma capilar, era uma etapa que as pessoas não se desficavam muito ou tinham até medo, porque antes, sei lá, 5, 6 anos atrás, os produtos, principalmente as máscaras, com essa função de reconstruir os fios, tinham poder de reparação, sim, porém, deixavam o cabelo bem grosso, bem denso, bem duro, bem vrá, e muitas pessoas se assombravam, principalmente pra quem não tava com o cabelo tão precisando de reconstrução. Então, assim, era uma etapa que assistiava muito, só que hoje, com a tecnologia, temos produtos que vai reparar, vai reconstruir, porém, não deixa o cabelo tão denso, tão duro, tão tenebroso, tá? Como sempre, eu separei produtinhos pra vocês, que cabem em todos os bolsos, desde os bolsos baratinhos até o mais caro, vamos embora, porque eu já falei demais, vamos embora. Amores, eu separei aqui, certo? E a Masterol queratina, certo? No primeiro vídeo hidratante, eu separei o clássico, hoje eu trouxe a versão de queratina, certo? Que é esse bonitinho aqui, que vem com 200 gramas de produto, produto totalmente livre de silicone e petrolato, certo? Babado! O cheiro desse aqui de queratina é um cheiro bem gostoso, tá? Quanto o primeiro, ele tem um cheiro bem assim, classicão, de talco, de creme antigo, esse aqui tem um cheirinho docinho, muito gostoso. Na sua formulação, encontramos Panthenol, certo? Encontramos a queratina hidrolisada, DN. Esse produto vai salvar o meu cabelo, gente! Esse produto aqui, ele tem uma composição bem simplificada, então, assim, pra você que tá com um cabelo aí bacana, um cabelo saudável, apenas pra fazer a manutenção, ele vai dar uma reconstrução bem leve. É óbvio que você tem a opção de pegar uma queratina líquida, como, por exemplo, uma queratina Daniele Gold, que você encontra em farmácia, mercadinho, enfim. Pra potencializar esse produto, ou outra queratina da sua preferência, então é babado, você pode potencializar, batizar esse creme, porém, tendo em vista que é um produto baratinho, com uma fórmula simplificada, liberado pra técnicas, super vale a pena, tá? Que é o Iamacherol de queratina, que é um produto multifuncional, você pode aplicar de diversas formas, como, por exemplo, creme de penteaco, antinador coache, fazer banho de creme e também aplicar antes de cair no mar ou na piscina. É um produto que possui proteção solar, dão acidosidade maciez e reparação para os fios. Da série a baratinhos que vocês encontram em farmácia, eu trouxe o Novex Banho de Colágeno, não, infusão de colágeno. D.N.U. Superfood, Pitaya, Vrar, não sei o quê. Gente, assim, eu não trouxe ele porque no meu cabelo eu sinto que, por mais que seja uma máscara que foi formulada e pensada pra reconstruir o cabelo no meu cabelo, eu não sinto efeito de reconstrução, sinto efeito de hidratante. Por isso que eu trouxe esse aqui, tá? Que pro meu cabelo eu já sinto, sim, o efeito de cabelo mais encorpado. Produto vegano, possui colágeno vegetal, que é o colágeno tirado da casa do Senegal, tem uma resenha completa, tanto do shampoo quanto desse pote aqui. E o cheiro desse Novex é um cheirinho que eu já gosto, tá? Um cheirinho, um pouquinho leite de cabra no fundo tem, mas ele é mais perfumado. Tem como propósito deixar o cabelo até 80% mais brilhante e aumentar até 23% do diâmetro do fio. Também encontramos o extrato de amido do milho, glicerina, enfim, é um produto que eu gosto bastante, inclusive o meu tá na metade praticamente, eu curto muito esse Novex aqui, certo? É um dos meus favoritos, com certeza. Amores, falando agora de máscara, bafônica, compreensão acessível, fragrância, luxo, riqueza, poder e sedução e tecnologia avançada, temos aqui My Fuse, Renova o meu cabelo. Tem uma resenha completa aqui sobre essa linha. É uma das minhas que vinhas com certeza por conta da performance, da fragrância e da composição, tá? O cheiro dessa máscara é um cheiro muito gostoso, é inspirado no 22V Carolina Herrera, tá? Ela é um cheiro bem sofisticado e a composição é fantástica, encontramos na sua composição uma série de proteínas aminoácidos. Encontramos também o extrato de aloe vera, que é um extrato hidratante, porém rico em aminoácidos. Encontramos a tecnologia Fio Cortex, que é uma tecnologia que vai entrar, certo? na fibra capilar profundamente e vai atuar principalmente nas áreas danificadas, ou seja, não vai pesar a estrutura capilar toda. Tanto o Lula Matrix encontrado aqui nesse produto quanto o Fio Cortex são tecnologias que tratam os cabelos sem pesar, tá? Vão reparar os fios sem deixar o cabelo pesado e é muito, muito bacana, certo? Tem uma resenha completa aqui no canal, liberado low pool essa máscara e vem com 250 gramas a máscara da My Fuse, Renova o meu cabelo. Uma máscara que tem resenha aqui no canal, só já gravei, na verdade, não sei quando vai, ó, se vai antes, vai depois, enfim, não sei, que é a máscara Cronograma Capilar, certo? Da Maxi Blend. Essa máscara aqui, ela é uma máscara mista, tem ativos já três etapas de Cronograma Capilar. É muito bacana, principalmente pra quem não sei o que meu cabelo tá precisando. Vai nela! Que ela vai dar o que o seu cabelo tá precisando, certo? Uma máscara bafônica, porém, no meu cabelo eu sinto o efeito de hidro-reparação. O meu cabelo fica leve, o meu cabelo fica bafônico, porém eu sinto o encorpamento. De ativos reconstrutores dessa máscara encontramos o colágeno, a queratina, elastina e a proteína do trigo. Ela tem um cheiro muito gostoso, tá? Com cheiro floral. Há um cheiro floral que também é meio herbal, meio doce, enfim, é babado. E eu gosto muito da máscara Cronograma Capilar. Olha pra onde a minha já está, tá? A máscara Cronograma Capilar da Maxi Blend bafônica e ela é liberada no Ilopu, tá? Máscara encorpa cabelos da Haskell. Gente, quando... Eu tô soltando algumas resenhas de Haskell, eu coloquei a máscara... Resenha da máscara bananeira, da máscara do babado, do fuim. Qual foi, meu Deus? Mandioca. E é engraçado que na resenha da máscara de Mandioca pediram resenha desse corpo a fecho que já tem aqui no canal. Na resenha da máscara bananeira pediram resenha da máscara de Mandioca que já tem aqui no canal. Gente, aqui já tem resenhas de Haskell, algumas resenhas. Eu vou, inclusive, fazer uma playlist. Caso vocês queiram mais resenhas de Haskell, digam que eu trago, tá? Aqui no canal tem resenha da máscara, do shampoo e do finalizador. Essa máscara aqui, ela tem uma tecnologia bacana aqui. Conforme você vai utilizando, ela ajuda a aumentar o diâmetro do fio, a doar essa sensação, certo? Encontramos o Fisales na sua composição e o ácido hialurônico. É uma fórmula bem bacana mesmo. Ah, o cheiro dela é maravilhoso, tá? Um cheiro doce e herbal. Gente, um cheiro muito bom. Me lembra até uma máscara muito antiga da Seda. Color Vital, eu acho. Um cheiro muito gostoso mesmo. E a minha, gente, tá quase indo embora, tá? Tá quase indo embora. Ela tava esquecidinha ali, eu voltei a utilizar por esses dias. E uma máscara muito boa mesmo. Encorro pra cabelo da Haskell. Eu tenho uma resenha completíssima. Eu não dou, assim, muitos detalhes de fórmula a composição, porque já tem resenha aqui no canal bem desmiuçada. Então é só você correr aqui no canal e conferir. Beleza, mas é uma máscara que eu super indico. E essa versão aqui é a versão com 250 gramas. Tem o pH de 3,5. Os pHs das máscaras da Haskell são bem, assim, condicionantes, né? É babado. Subindo agora um pouquinho de preço. Eu tenho uma máscara, inclusive, que eu não trouxe resenha pra vocês. Caso vocês queiram, eu trarei. É babado. Aqui é a máscara Juventude dos Fios, Match Dio Boticário. Eu comprei essa máscara no lançamento. Comprei ela, eu spray. Testei no meu cabelo e mamãe vim. E nunca trouxe resenha pra vocês. Caso vocês queiram, eu trago. Ela vem com 250 gramas. Achei um cheiro bem característico dos produtos Match, tá? Que é aquele cheiro bem perfumado, bem... Ai, levemente adocicado. Um cheiro bem gostoso. Ela possui uma sua composição ômega 3 e bioaminoácidos. Máscara anti-age. E tem como proposta rejuvenescer a fibra capilar, selar a cutícula e encorpar os fios, deixando os cabelos macios e hidratados. Além de repor a massa dos fios. Essa máscara, eu sinto que ela me dá um efeito de hidro-reparação. Então, eu sinto que ela deixa o meu cabelo leve, ao mesmo tempo que ela encorpa o meu cabelo. Eu testei essa máscara, meu cabelo tava claro na época. Testei no cabelo de mamãe, testei no meu cabelo. E assim, uma máscara que eu gosto bastante dela, certo? Mas enfim, uma máscara que eu gosto bastante. Inclusive, caso vocês queiram, eu trarei uma resenha completinha sobre ela, tá? Ela é liberada louco. Por último, o nome mais importante das máscaras, temos aqui a máscara Donghyu, certo? A máscara de flor de ameixa japonesa e ginseng vermelho da Donghyu Kerasis, que é uma linha premium. Essa máscara é da linha Density, que é uma linha que vai ajudar a deixar os cabelos mais encorpados. Tem uma resenha completa do shampoo da máscara e do condicionador. Lembrando que todos os produtos Kerasis vocês encontram na loja Lausa. Temos o cupom Denison Diamond 10, tudo junto. Portanto, essa máscara tem um cheiro fantástico. Um cheiro floral, chique, de quem tem muito dinheiro na conta, é babado. E é uma máscara que, gente, encorpa muito os fios, tá? É uma máscara livre de silicones, liberada noilobu bafônica. Essa máscara, ela é babado. Ela é babado mesmo, confusão. E gritaria na pracinha e vai render uma vida, porque o cupom que você aplica, você consegue aplicar no cabelo todo. E por último, o nome mais importante, eu trouxe pra vocês um booster, que é o uso obrigatório da Trust, tá? Que é um produto de reconstrução capilar multifuncional. Você pode utilizar ele, principalmente, pra quem faz mechas no cabelo. Quando o cabeleireiro, né, nós vamos tirar ali a mecha da touca ou do papelote, o cabelo tá todo enlinhado. Essa máscara ajuda muito pra você borrifar no cabelo e fazer o desembaraço, porque o cabelo tá fragilizado, porque passou por uma descoloração. Então, esse spray aqui, além de doar emoliência, já vai doar reparação e trazer a resistência do fio de volta, uma vez que o cabelo passou por um processo de descoloração, você pode utilizar como reconstrução, como se fosse uma queratina, digamos assim, uma queratina líquida. Com o cabelo limpo, você aplica o produto no cabelo, certo? Depois vem com uma máscara por cima, uma máscara ou um condicionador, ou também pode utilizar ele como finalizador, como protetor térmico, porque ele tem proteção térmica. Algumas pessoas, inclusive, vêm pra mim, qual termoprotetor eu compro, o da Redken, o da Image ou o da Truss. Gente, aí eu explico, né? O da Truss, eu indico você ter, sim, mas pra ter ele com um produto extra pra reconstruir. E uma vez ou outra, você utilizar como termoprotetor. Você usar ele três vezes por semana, quatro vezes, vai pesar, vai sobrecarregar, porque ele é muito potente, tá? Por mais que ele não deixa o cabelo duro, tararana, mas ele é potente. Então, assim, eu só indico você ter ele como termoprotetor se você for mesclar com outros. Caso você só queira investir em um, só possa investir em um, vai em um termoprotetor que não tem essa função tão reconstrutora. E ele é bem reconstrutor, sim. Tem um cheirinho que eu gosto, apesar de ter um cheiro que lembre de produto de limpeza. E tem uma resenha completa... Ah, gente, o cheiro assim é bom, tá? Ele é produto de limpeza, mas é bom. E tem uma resenha completa sobre o uso obrigatório da Truss aqui no canal. Super reconstrutor, bafônico. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comentem aqui abaixo, sugestões de novos vídeos, de novos quadros. Comentem aqui abaixo também. E eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho